E eu volto da Casa Fortaleza porque aqui você se sente, olha, você sente um shake, não sente, Fabiano? Gente, olha, olha o Daniel, olha a cara de shake que ele vem vindo, carregado num tapete, fala. Em que loja que você tem um espetáculo gratuito como esse? Não é a coisa mais fantástica que você já viu? Agora você não sabe, depois que põe ele no chão, o que os vendedores fazem, né? Dá uma surra nele. Gente, e eu tô aqui com a melhor e mais treinada equipe de Vênus que vai poder dar toda a orientação pra você comprar o tapete oriental que você precisa. E eu vim voando no tapete pra você vir voando pra cá comprar com 20% de desconto à vista ou em quatro pagamentos iguais, tá? E você me escuta voando só um minutinho, são 60 anos de tradição, são mais de 30 mil metros quadrados de showroom, são mais de 15 mil tapetes orientais, as melhores procedências esperando você, com 20% de desconto à vista. Quadrados, redondos, salas de jantar, passadeiras, todo tipo de tapete que você precisa, de todos os tamanhos. Tapetes até de 24 metros quadrados. Qualquer tamanho que você precisar de tapete tem aqui. Vamos dar preço de qual? Vamos dar preço do Shiraz a 99 metros quadrados, tá? Cadê ele? Cadê ele? Shiraz 99, um metro quadrado. Tapete maravilhoso. Olha, presente de Natal tem os pequenininhos, presente pra você de Natal, aquele tapete que você tá sonhando pra sala de jantar, pra sua sala de estar. Gente, compra, porque olha, isso aqui é maravilhoso. Ó, Baby Ramadã, R$ 23,90 qualquer peça. Não dá pra você dar de presente? Parece de camisetinha, gente, você tá dando tapete oriental. Que mais? Vem cá. E aí, qualquer tapete oriental, você vai ganhar esse brilho da Casa Fortaleza, que lindo, Baby Ramadã, fica só pra você, inteiramente grátis pra você. É só vir comprar um tapete oriental. Então, olha, vamos fazer o seguinte? Tem mais de 15 mil tapetes pra mostrar pra você. O tempo é um pouquinho curto pra isso, eu faço questão, eu tô intimando você a vir pra Casa Fortaleza, porque depois que você chegar aqui, você passa o dia gostoso, num astral maravilhoso, bem atendido, um café da hora, e você vai sair daqui, com certeza, com uma mercadoria de muita qualidade, extremamente feliz. Rua Afonso Brás, LARCENTER e João Cachoeira, 822-1511. E vão estar abertos nos domingos, hein, exceto no LARCENTER. Vão estar abertos nesse domingo e no próximo domingo, dia 3. Agora nós vamos presenciar um salto mortal triplo do Daniel. Vamos lá treinar? Será que dá? Pra próxima. Vem que você vai adorar.